Fala aí, manitos! Beleza? Aqui tá falando o Vino do Alfa Salvagem e hoje iremos jogar esse jogo. Vamos escapar do diretor malvado. Pé de cana, rapaz. Bom, acabamos de ganhar a conquista aqui de entrar no jogo, gente. E vambora, vamo jogar. Vamo lá, modo de história. Vamo bora. Beleza, Vino e Tobias tá lá. Estamos na aula de ciências, pelo jeito. Hum, parece que o professor está dormindo na aula. Ele tem comida ali, tem um computador. E ele literalmente tá roncando. Não está prestando atenção no seu querido aluno lindão, Vino Tobias. Tudo bem, Vino Tobias está com uma cara que não está ligando pra ele. Porque professor não ligando pra mim é a melhor coisa. Eu posso ficar com meu celular e jogar qualquer coisa. Mas Vino Tobias está meio estressado. Estressado. E aí, até lá não. Fale com o professor da detenção. Ah, que legal. Eu tô de detenção. Muito bom. Vamo lá falar. Ô, professor. Cara. Posso sair da detenção? Nem sabia que eu tava em detenção, gente. Eu achei que era aula. Posso sair da detenção? Eu já cumpri um minuto já. Posso já sair, meu? Porque aí eu dou... Olha a cara dele. Hum. Por que você me acordaria? Eu estive sentado aqui por quatro horas. Eu não me importo. Discuta com o diretor. Mas deixe-me dormir. Ah, tá bom. Então ele quis dizer que... Ah, se você quiser ir embora, vai, cara. Não tô nem aí, rapaz. Tá bom, cara. Você é muito chato. Bom, vamo encontrar o diretor, vai. Isso não serve pra nada, né, cara? Cara, vou falar pro diretor que você tava dormindo, seu pedicano. Você tá lascado na mão do Vino Tobias, meu parceiro. Vou contar tudo pra ele. Vino Tobias é safado. Conta a verdade. Beleza. Ganhou um embreio. Estágio completo. Hum, beleza. Ai, meu Deus. Esse diretor acho que ele é meio louco, gente. Quem coloca a dentadura de vovó no corredor da escola? É, gente. Com certeza. Ele já assistiu muito filme de terror. Imagina. Quem é um aluno louco que vai querer passar? Quer morrer? Perder a vida? Ele já assistiu muitos jogos de terror, gente. Beleza. E é muita dentadura de vovó. Pra mim, esses negócios é dentadura de vovó. Ninguém nunca vai mudar a minha ideia. Beleza, passamos. Vamos lá. Opa, chegamos na parte 2. Pelo jeito, não pode pisar na água, né? Meu, cadê o faxineiro da escola? Meu Deus, o que aconteceu? Vamos embora. Aí. O faxineiro da escola é horrível, hein? Beleza. Ó, tem uma sala aberta aqui. Hum. Tem um relógio. Eita, nós. Deve ter algum professor possuindo algum aluno. Duvida quanto, gente. Esse professor deve ser muito cruel. Ah, não dá pra ver nada, não. É o sala do diretor. E eu estou olhando pro diretor. O diretor está virando a cadeira. Devagar. E diretor sempre são gordos. Não sei porquê. E ele tá com uma cara de raiva olhando pra mim. Com uma barriga que comeu uns 10 mil cheeseburger. E olha a cara dele. Ele é tão feio que até o cabelo dele que sai correndo. Meu Deus. Olha o tamanho desse bigode, meu parceiro. Olha o seu diretor. Bem, bem. Que pequeno lanche temos aqui. Tá vendo? O diretor até me vê como comida. Porque o bicho só come cheeseburger. Com licença, senhor. Eu estava prestes a perguntar. Posso sair da escola? Não. Nene. N, cara. Que N? N de navio? N de... Narvas? Nargas? Sei lá. Não pensei em nada. Que N do que, diretor? Ninguém sai da detenção viva daqui. Eita. Ah. É... Eu acho que o diretor assistiu muito filme de terror mesmo, hein, gente. Agora eu tô com aquela sensação que realmente... Ele já assistiu muito filme de terror. Tá, e agora? O que que é que eu faço? Tá, eu acho que não pode pisar nessas facas, né? Me ajuda. Meu Deus, mano. O diretor tá me fazendo de escravo. Tá, e agora? O que que eu faço? Pega mais folha? Será que é isso mesmo? Ai, cara. O diretor tá fazendo o aluno de escravo. Diretor pede cana, meu parceiro. Tá aí agora. Ó. Tá aqui. Diretor pede cana. Fazendo aluno trabalhar. Tá, e agora? Diretor pede cana. Eu já coloquei tudo aí. O que que eu faço agora? Tem um mapa aqui. Tá. Acho que tem que voltar pra sala do pé de cana, ó. Vamos voltar lá. Ó, senhor diretor pede cana. Já fiz o serviço. Não, não tem que voltar pra sala. Vou pegar minha mochila aqui. Tá, vamos ver. Construa uma escada com as pilha. Ah, tá. Entendi. Não é pra mim fugir. Não é porque o diretor me fez trabalhar. Ou é, né? Não sei. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que é pra mim trabalhar, gente. Nada muda essa minha ideia aí. Bom, eu vou seguir as pegadas. Porque as pegadas sempre levam pra algum lugar. Beleza. Mais um emblema. Eita, nós. Está dando câmera zoom. Estamos indo direto pra sala. Onde tem alguns experimentos químicos. Temos um... Uma porção ali, sei lá. Eu falei de elemento químico. Eu falei de porção, gente. Beleza. Vamos lá. Beleza. Coloque a poção mágica no micro-ondas. Beleza. Ih, vai explodir, gente. Nunca se pode colocar nada no micro-ondas. Tudo vira explosão. Ai, meu Deus. Falei? Ai, sabia. Ui. Beleza. Mais um emblema. Ai, o diretor... Barriga de Chop. 10 mil hambúrgueres. Está aqui. Ele está tomando banho? Deus, menino. Filme de terror agora. Ai, caraca. Tem um velho gordo tomando banho ali. Está correndo, rapaz. Ai, meu Deus. O que eu faço? Encontre a chave. Clique nos armários para encontrar a chave. Vai lá. Pão, 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 pão. A chave aqui. Ué. Eu peguei a chave. Eu não peguei. Peguei. Nossa. Negócio estranho. Beleza, mano. Passei ali. Opa, laser. Eu adoro laser. Laser é tão bom. Queima tudo. A parte do nosso corpo. E a gente vira um... Bundão. Sei lá. Não pensei em nada. Ah, eu poderia pular, gente. Mas, sabe. Eu não estou com muita vontade. Então, eu prefiro ir devagar, mano. Coloque oito cabos de energia corretamente. Acho que é só para virar aqui, ó. Oito. Beleza, mano. Agora vamos para lá. Meu Deus. Faça o quê? Faça o seu caminho através do ginásio para atender o andar de cima. Ai, caraca. Entendi. Eu tenho que andar. Cara, eu não estava entendendo como pular para isso aqui, não, meus parças. Foi meio mal feito, criado isso aqui. Foi mal o jogo, mas é o que eu acho. Beleza. Já passamos mais um ali. Eita. Vou passar aqui. Isso aqui é o ginásio? Entendi. Eu acho que tem esses negócios aqui, ó. Cama elástica. Uh, dependão, sir. Uh, uh. Ah, não. Cara, era para você pular corretamente na cama elástica, vi no Tobias. Foi mal, gente. Eu me empolguei com a cama elástica. Cara, é cama elástica, né, gente? Aí não dá, né? Acho que é só subir aqui. Beleza, vamos subir. Vambora. Beleza. E do nada apareceu um cara aqui. Tá, vamos lá. Tem um cara comigo agora. Eu acho que é um... Acho que é um play. Não é um bot, não. Sei lá, ou é. Beleza. Passamos aqui. Beleza, mas gente, chegamos aqui. Hum... Chamar o elevador. Beleza. Hum. Ah, o que aconteceu? O elevador está preso. Como eu posso sair daqui? Sei lá. Pressione o botão SOS. Suba no poço do elevador. Meu Deus. Aí, consegui. Nossa. Vamos lá. Hum, vou fazer parkour. Vamos lá, gente. Ah, cara. Não gosto de fazer parkour. Acho que eu devo ser muito sedentário. Nem o meu personagem gosta de fazer parkour. Pelo menos tem esses... Esses checkpoints. Tá. Se matar, né? Porque eu não sou trouxa. É, eu quero botar lá em cima. Aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Checkpoint. É um biscadito aqui, né, parça? Beleza. Chegamos em mais encanamento. Às vezes eu acho que o jogo acha que eu sou encanador, gente. Não é possível. Cada jogo de encanamento que eu jogo. Vamos lá. Continua aqui, ó. Também escada. Ai, meu Deus. Calma. Aí. Não, não. Meu Deus. Calma. Nossa, cara. Essa escadinha aqui é muito ruim que colocaram. Aí, eu consegui. Ah, dava pra ter subido de lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Mari Paula. Vamos lá, Mari Paula. Beleza, mano. Mais laser. Ih, a tela ficou estranho, hein. Pule sobre os laser. Beleza. Vamos pular, né? Já que você tá pedindo o jogo, então vamos pular. Eu e a Ana Paula. Beleza, mano. Eita, olha esse sinal, gente. De terror, hein. Temos umas mesas na escuridão. Com umas cadeiras. E tem alguma coisa lá embaixo. Não dá pra ver o que que é. Está parecendo que é a saída da escola. Aqui pode ser o grande intervalo. Interessante. Beleza, gente. Vamos lá. Pelo jeito, a gente vai ter que procurar ir na cafeteria pela chave. Beleza. Então, significa que tem uma chave por aqui, né. Tudo bem. Achei. Beleza, gente. Ah, não foi difícil achar a chave, não. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu decidi gravar esse vídeo em duas partes, né. Pra não ficar bem grande. Porque senão ia dar um vídeo de 30 minutos. Então, umas partes aqui bem legais, né. Não dá pra cortar. Então, eu decidi ele fazer em duas partes, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. E até a próxima, manitos. Beijo do titiovinho.